Já vamos direto acionar ele, o Alfredo Neto, que traz detalhes desta ocorrência, onde a mulher parece que chegou em casa, estava lá o cidadão, o filho, tomando a cargibrina e puxando um. É isso mesmo, Alfredo? Conta pra gente. O Alfredo, segura aí, Alfredo, que não tivemos problema no seu áudio. Nós vamos voltando novamente aí a reconexão com o Alfredo, pra gente regular o áudio dele, que estava sem áudio, né? A mulher de 49 anos feriu um homem de 44 com uma facada na noite de ontem. Voltou, diretor? Obrigado. Agora sim, meu amigo, é com você. Então, Israel, o homem de 44 anos estava tomando uma cachaça com um amigo de 20 anos e fumando um cigarro de maconha que, segundo a mãe dele, os ambos estariam fumando ali. Ela, indignada com aquilo, tocou os dois de casa e o homem de 44 anos achou ruim, partiu pra cima da mulher, começou a discutir com ela e pegou uma faca. A mulher conseguiu se desviciliar desse agressor, tomou a faca dele, mesmo assim acabou com um corte na mão e desferiu uma facada contra esse homem de 44 anos que ficou ferido nas costas. A polícia militar foi chamada no local, na rua Washington, José da Costa, no bairro Paxão Cássio de Visa, com o bairro Guanabara, e atendeu a ocorrência, preservou o local até a chegada do SAMU, o serviço de atendimento móvel de urgência. Assim que chegou no local, ambas as vítimas, as pessoas ali foram atendidas pelos socorristas do SAMU e levadas para a UPA, a unidade de pronto atendimento, e posteriormente para a delegacia. Mas antes de ser levada para a UPA, eu conversei com a mulher de 49 anos, mas ela contou um pouquinho desse drama que ela estava passando ontem à noite. Vamos ouvir. Eu tenho 50 anos, ninguém nunca me bateu, nunca me encontrou, meu filho é um bicho. E assim, isso está em meio de meu filho. E o que aconteceu aí, senhora? Como que foi? Desde o dia 1, acabou minha boteira, ele me botou, ele levou a noite toda, ele se trocou, desde meu filho aqui, ó. Quando eu fui sentar, eu cumpri meu barco aqui para ir embora, quando eu cheguei aqui, ele começou a me gritar, o vagabundo aqui estava, e me empurrou aqui umas 3 ou 4 vezes, e o vagabundo estava ali olhando. Ele pegou um ataque, levado de mim e passou de mim aquilo. Pegou o chute ali, derrubou ele, e a bicha fez perder o ataque e o dinheiro dele. Depois de serem levados para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde receberam pontos nos cortes, ambos foram levados para a DEPAC, a delegacia de pronto atendimento, aonde foram autuados como vítimas e como autores. Ambos foram autuados como autores de lesão corporal cometido por arma branca, agressão recíproca e também como vítimas. O inquérito será investigado pela terceira delegacia de polícia civil, já está na mão do doutor Milani, que vai tomar conta desse caso, e na manhã de hoje a polícia precisou voltar no local, porque ligaram no telefone 90, falando que a mulher teria voltado a discutir com o filho, que chegou na casa de manhã já dando trabalho. Mas a ocorrência, felizmente, não evoluiu para agressões nem para ameaça, e tudo foi resolvido com a chegada da polícia. Esperamos que esse final de semana seja um pouco tranquilo para essa mulher, Israel. Pois é, Alfredo, quando você pensa, acabou, chega já de BO, chega, né? De manhã tem que retornar novamente no mesmo local que o povo estava novamente lá brigando, hein? Pode dizer, Alfredo. Só para reforçar, Israel. Na semana anterior, umas três semanas atrás, a gente noticiou um atropelamento nessa mesma rua. Foi no mesmo local. O filho dessa mulher havia sido atropelado, foi resgatado pelo SAMU e levado para a UPA, onde ele passou por atendimento. Os policiais que atenderam aquela ocorrência, atenderam a ocorrência de ontem dessa mulher, são os mesmos, e os mesmos que voltaram hoje de manhã para atender essa ocorrência assim que ligaram o telefone 9-0. Um trabalho triplicado aí para esses policiais que precisaram dessa proximidade com esse pessoal depois dessa desavença.